Oswaldo de Oliveira sabia que o Santos precisaria fazer algo diferente para superar a Chapecoense. Um time fechado, que aposta nos contra-ataques, time que venceu o Palmeiras e recentemente surpreendeu o São Paulo no Morumbi. Não é diferente do que a gente fez no outro jogo, vamos procurar sim fazer hoje aqui na equipe do Santos. No esquema 4-5-1, com nove jogadores marcando quase o tempo todo, a Chapecoense se fechou desde o início. Só que o plano de Oswaldo funcionou muito. Gabriel ganhou dos zagueiros e ajeitou para a Rio do Bater Forte, bonito, de esquerda e abrir o placar com apenas 12 minutos de jogo. No lançamento de Bruno Vini, o atacante foi rápido para chegar na bola e preciso para deixar Gabriel com o trabalho de só empurrar a bola para dentro. O terceiro foi parecido e de novo com participação fundamental dos atacantes. Gabriel segurou, esperou o Thiago Ribeiro passar e lançou. Na linha de fundo, ele cruzou direitinho para Diego Cardoso fazer o terceiro do Santos. Que assistência na sequência na linha de fundo, mais uma vez o Thiago Ribeiro, na medida. Com a vitória, o Santos chegou aos 20 pontos e briga agora lá na parte de cima da tabela. Obrigado. Obrigado. Obrigado.